Salve galera, salve criaturas, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Ark Survival Evolved galera, fazendo aí as últimas domas nessa região de floresta tropical, porque a gente vai se mandar para uma outra área desse mapa, já que é um mapa gigantesco galera, eu estou sendo perseguido, já caíram duas bases minhas, a base 1 e a base 2 caíram, a base 3 é a única que sobrou e curiosamente, olha aí entre aspas galera, é a única base que não apareceu em vídeo ainda, não tinha aparecido ainda em vídeo, já apareceu, mas eu estou falando no momento em que me raidaram, no dia em que me raidaram, vou até dizer qual foi o dia, dia 28 de setembro, tá galera, então dia 28 de setembro me raidaram, e nesse dia a base 3, que é essa daqui, ainda não tinha aparecido no meu canal, vocês podem até verificar aí, quando que essa base vai aparecer, porque assim, não é tempo real, tá, eu não gravo e posto, gravo e posto, eu gravo, 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 divido em vários vídeos, edito, e vou postando um por dia, então eu estou muito mais na frente, do que vocês estão assistindo, tá galera, então, o que vocês estão vendo hoje, já não é mais assim, ou eu já estou em outro lugar, com muitos outros animais, ou já parei a série, ou sei lá, mas não está em tempo real, vocês não me acompanham em tempo real, e aí, curiosamente, a única base, que ainda não tinha aparecido, em vídeo, para as pessoas assistirem, virem me perseguir, é essa, e é a única que está de pé, galera, então, isso me levanta essa suspeita aí, forte, né, de que estão me perseguindo através do vídeo, e aí, isso é lastimável, galera, é asqueroso, mas é isso, galera, o mundo é assim, nascem 100 pessoas, as 100 não são legais, vai ter, pelo menos é minoria, galera, então, vamos dar sequência aí, são as últimas domas que eu vou fazer aqui na área, porque aqui, eu já estou manjado, minhas bases já estão caindo, essa daqui vai cair, assim que ela aparecer no YouTube, eles vão vir atrás dessa, então, galera, eu vou me mudar, e vamos tentar domar o Megalossauro, galera, ele estava dormindo aqui nessa ruazinha, vamos aproveitar que são as primeiras horas da manhã, e é o melhor momento para começar a domar ele, é, galera, está ali, está ali ele, vamos lá, começar os serviços, domar o Megalossauro sempre dá medo, foi, corda, fio, vamos lá, galera, vamos lá, galera, pelo menos eu tenho muita área para correr, já está na fuga, não, não está na fuga ainda, caramba, já está em pé, é uma doma muito fácil, galera, o único problema dela, é que em servidor oficial, ela demora, e aí anoitece, e quando anoitece, ele acorda, independente do torpor, começou a fuga, hein, agora chegou na parte tranquila, vamos lá, vamos derrubar ele, caiu, galera, caiu em frente à minha casa, olha aí, que conveniente, né, esse bicho aqui, galera, eu vou guardar ele em um lugar que eu não vou mostrar em vídeo, porque assim, eu não vou conseguir levar ele para as minhas novas bases, mas eu vou guardar ele, vou deixar ele guardadinho, e vou deixar no modo agressivo, em algum lugar, então vamos pegar aqui o piteiro, vamos abater lá o o brontossauro, cadê as flechas normais? Estão aqui, munição normal também está aqui, vamos pegar o piteiro, galera, e vamos caçar o brontossauro, pegar carne nobre, para terminar de domar essa criatura aí, já está trancado, galera, está trancado também, eu não sei, galera, porque que aquela porta da base, da minha base foi roubada, estava destrancada, eu não sei, eu não destranquei, eu acho que por padrão já vem trancada, não sei, galera, vamos dar uma olhada aí no torpor e na carne, vamos ver se vai faltar carne por dentro de sabre, olha aí, galera, talvez falte, e o torpor também não está muito legal não, vamos mandar ele consumir aí, alguns, e vamos pegar a carne aqui do piteiro, metade, vamos botar aqui para ele, ele já passou da metade da doma, agora que eu vou desistir de domar ele, e vamos lá, galera, caçar o brontossauro, ele vai ser uma fonte de carne nobre importante, tá ali, tá ali, ó, só não gosto daqui, galera, porque aqui é visível demais, quando eu me loguei, tinha jogador, online, 3, não pegou, pegou, tá vindo, vou tentar, acho que ele travou, maravilha, se soltou, se soltou, agora, já está bem ferido, hein, galera, vou entrar entrando no modo de fuga, ó, mas caso eu pare essa série, galera, eu prometo iniciar uma série solo, bem legal, bem ao estilo lá, da série do Ragnarok, que todo mundo adorou, tá aí, derrubamos aí, o brontossauro, vamos lá, ó, veio uma carne nobre, veio só uma, e ele vai comer, rápido, tira dele, eita, galera, pô, uma só, galera, eu acho que o piteiro veio menos, hein, vamos fazer o seguinte, vou botar aqui um bocadão de carne, ó, um bocado de carne aqui, para o, a gente sabe, tá aí, caiu em frente a minha cara, ele tá ali, ó, carne nobre, já, já, já comeu, já comeu, já comeu, galera, é muito lento o bagulho, 4%, cada vez que ele come, é, mas até que não é tão lento assim não, hein, galera, o dente de sábio, é mais lento, pô, assim tá ótimo, só que ele vai parar um pouquinho, mas tá bom, galera, tá, assim ele doma antes de anoitecer, vamos fazer o seguinte, vamos consertar aqui minha, minha besta, a gente vai se mudar, galera, tô doido pra fazer esse episódio aí, que eu vou me mudar, vamos abandonar pra trás aí, fugindo, vamos botar a besta aqui, galera, reparar, ih, tá faltando o que? Madeira, galera, madeira é tão ruim de conseguir aqui, eu acho que tem aqui na figueira, tem um pouco, galera, vamos lá, então tá aí, besta consertada, ó, galera, vibra, palha, e vamos pegar um pouquinho de silica, que se a gente faz flecha no caminho, porque eu quero derrubar mais algum animal que dê carne nobre, nem que sejam argentáveis, joga a pedra no chão, vamos fazer flecha, 32 flechas, argentáveis, galera, argentáveis, tem carne nobre, e é fácil de matar, é rápido, é um animal que é meio frágil, quando toma tiro na fuça, cai rápido, então, vamos lá, pegou, 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 opa, já vai cair, caiu, tá aí, falhei, animal frágil, argentáveis é frágil, caiu aonde, ué, ah, caiu ali, vamos lá, picareta, ai meu Deus, vamos lá, eu não sei, eu vou com machado, outra vez que eu tentei com machado, eu peguei mais do que com a picareta, eu peguei mais do que com a picareta, pelo jeito, não vai vir carne nobre, não veio, não é sempre que vem, galera, vamos tentar pegar mais, então, o argentáveis, o argentáveis é fácil, além de ser um belo de um animal para eu domar, para eu levar para os meus novos locais, hein, temos um tiranossauro ali, cadê a argentáveis, galera, ali ela, pegou, pegou na fuça, essa daí tem nível mais alto, vai demorar mais para morrer, essa eu vou ter que pegar minha, meu piteiro, sair, pouso aqui, vai, 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 minha filha, droga, dá para dar um tiro só, agora eu pouso aqui, pronto, está bem ela, diferença, essa daí tem nível muito alto, já está bem ferido, mais uma na cabeça, tira, 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 estou no modo fuga, pegou e matou, vamos lá galera, antes que algum animal coma ela, picareta, acho que não vai vir carne nobre de novo, não acredito galera, não veio, não estou dando sorte, vamos aproveitar galera, e marcar também, o megalossauro, o megalossauro está com 26%, consciência, está tranquila, precisa de carne nobre, vamos lá galera, vamos procurar então, brontossauro, argentavos galera, quando vem carne nobre, vem uma, uma, às vezes vem duas, um animal que dá, que eu vi que tem ali, é o rex, dependendo do nível daquele rex, a gente mata ele, eu consigo matar ele com, com o meu rifle, está ali ó, vamos ver o nível dele, olha ele galera, já sumiu né, caiu, é mole, opa, está cheio de grandalhão aqui, é o que não falta, então vamos lá galera, esse aí vai dar carne nobre, com certeza, vamos lá, está chegando hein, aqui ele nem chega galera, que é essa covardia com ele, vamos com a flecha que não faz barulho, ele dá mais dano ainda ó, caramba galera, a cabeça dele, quase que ele chega, ele é muito grande, isso aqui é alto hein, aí, ele tirou a cabeça na hora, mas pegou, mesmo assim pegou, está na fuga hein, não sei se está na fuga, talvez esteja, não, está na fuga sim, pegou mais um, pegou mais, travou ali, pegou mais um, pegou, não pegou, vamos lá, a gente vai ter que ir atrás dele, um, pegou, pegou, atenta a dano, então vamos assistir, com um pequeno, pegou ele, só no, términa dele, Caramba, galera, olha isso. Caramba, caiu. Vamos lá, galera, picareta. Não, machado, galera. Não tá vindo nada com a picareta. Meu Deus, cadê as carnes nobres desse mundo? Não teve, não veio. Você tá louco, mano. Vou até jogar fora até algumas carnes, galera. Porque, assim, tô ficando pesado pro piteiro. Tá brabo, galera. Brão tossado sem carne nobre, nunca vi, não. O próximo eu vou pegar com o piteiro mesmo. Tô daqui, galera. Veja o lugar. O que é que é que é o ali, galera? O que é que é o ali, galera? É uma ovelha? É uma ovelha. Como é que é que é o ali? É uma ovelha veio parar aqui. Galera, a carne de ovelha É ótima pra domar. É melhor de todas. Então, vamos lá, vamos atrás daquela ovelha. Cadê ela? Cadê a ovelha? Ai meu Deus do céu Caramba, não morre não? Na cabeça não pegou Vai morrer Só que a carne de ovelha pesa muito Ih, quem tá vindo ali? Tem alguém ali que quer se vingar de mim Ai meu Deus galera, vamos embora, corre Cadê o tipeiro? Ai, 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 ai Vamos embora, corre, corre, corre Entrou na fuga Vamos acabar com ele Pronto galera Agora a gente vai conseguir carne nobre Carne de ovelha Tudo que é tipo de carne Carne nobre Pegamos só uma galera Cadê a ovelha? Pelo amor de Deus Cadê a ovelha? Cadê a ovelha cara? Aqui, aqui, aqui Não, o que é isso? É ovelha? Tá aí galera Carne de ovelha pesa Vamos até onde dá pra pegar Tá bom, vamos embora Vamos lá nos animais que estão domando Já tá começando a ficar de tarde Vou botar as carnes de ovelha dentro deles Olha aí, o dente de sábio galera Tá quase domando E ao mesmo tempo tá quase acordando Mas eu vou primeiro aqui no Megalossau Vamos lá Vamos pegar aqui a carne de ovelha Vamos lá Vou botar carne nobre também galera Ele vai acordar galera Não vai dar tempo não Ele vai acordar Mas depois ele tomba de novo Tá? O Sabertooth aqui galera Ele tá quase acordando Vamos só garantir aqui Que ele não vai acordar Vamos pegar aqui ó Carne de ovelha Agora ele vai domar Na verdade bastava ele comer mais uma vez Vamos botar mais peso aqui pro meu Piteiro galera Vou tirar dele toda essa carne de ovelha Também vou tirar isso aqui galera Vamos guardar dentro da base Isso aí é pesado pra caramba Esvaziei meu peso aqui bastante Vamos voltar Ele vai acordar Tá entardecendo O Sabertooth dormou? Dormou galera Vamos mandar ele me seguir Vamos guardar logo ele Porque senão o Megalossau Vai matar ele Vamos lá Chegou Vamos lá Vamos fazer ele Me seguir lá pra dentro Pronto galera Temos agora um Dente de Saber Nível Bem decente Pena que os caras Que tão me perseguindo Vão me matar também Assim que o vídeo aparecer Parabéns aí pra vocês E tá aí ó Saúde Esse aí é o que eu já tinha? Não peraí Esse é o que eu já tinha O que eu domei agora é esse aqui Ele já vem com mil de saúde Já vem aguentando um pezinho razoável Tem uma estamina O que eu já tinha Acho que era melhor E agora então Que eu tô upando aí Algumas coisas nele Agora eu vou botar mais estamina Pra eles Eu acho que eu vim buscar eles Galera Bem ó Como é que acelerou ali O processo do Do Megalossauro Galera O Megalossauro Tava em 30 e poucos por cento Depois que eu trouxe A carne de ovelha Vamos chegar lá nele Galera Que ainda vai entardecer Ainda dá tempo De eu chegar aqui Um pouquinho E botar tudo Que eu tenho De resto aí Pra ele ainda Ó E vamos embora daqui Só venho ver ele Agora amanhã 45% Vamos, vamos, vamos Ele tá me seguindo ainda Parou ele e me seguiu Agora galera Pra finalizar o vídeo de hoje Nós vamos aqui Ver se dá pra fazer a roupa de A roupa de Frio galera Armadura de pelo O que que tá faltando aqui Faltou couro peludo galera Não deu pra fazer tudo não Mas vai dar pra gente fazer a bota Vamos fazer a bota E só a bota Eu deixei couro lá galera Mas já apodreceu Porque se o piteiro não ia conseguir carregar Isso aqui é muito pesado Mas pro lugar que eu vou Isso aqui já Já vai ajudar Vamos distribuir carne aí Pros animais galera Está entardecendo Esse animal aqui vai acordar O megalossauro Então a gente retorna aí No próximo episódio Vamos ver o que aconteceu Mas não vai dar pra esperar também Vamos deixar rolando lá Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Tchau Yeah Eu tô Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL